Errachios, este é o sinal da pica das galáxias, a sua rádio pirata espacial, desafiando as normas e revelando segredos desconhecidos. Vamos embarcar em uma jornada pelo lado oculto da lua, onde a realidade é paralela e a busca pelo conhecimento é considerada uma anomalia. Prepare-se para mergulhar em um universo de ideias bizarras, aumentem o volume e questionem a verdade. E aqui comigo as outras anomalias da nossa rádio. The Wells, o caçador de histórias, o nosso Camarguinho e o Rafa Genérico, ex-integrante do Grupo Polegar. Boa noite. Boa noite. Na verdade, na verdade eu só vim pela Punkstam. Não é Polegar, tu errou o nome da banda, mas tudo bem. Errei? Errei o nome da banda? Desculpa cara, eu achei que fosse Polegar. Mas tu viu por que que eu saí da banda, né? A não sei nem ligar o microfone. Ah, mas também o Rafa não sabia cantar, então não tem muita diferença, né? Amiguinhos. É, não. Hoje temos um clássico da literatura mundial. Muitos acham que é uma mistura de Frank com Einstein, mas na verdade é Frankenstein. E para quem não está assistindo, está apenas escutando, esse episódio que se chama Frankenstein. A criatura que deu o que falar. Parece um filme da Sessão da Tarde. Posso fazer um parênteses? Posso fazer um parênteses? Claro, vamos esclarecer uma coisa? Uma dúvida de todos os principiantes do conhecimento de Frankenstein. A gente tem que esclarecer que Frankenstein, o monstro, não é o Frankenstein, né? O Frankenstein é o cientista maluco que criou o monstro. Queria só dizer isso. Mas por que ele é maluco? Não, é que ele teve um teto lá e podia criar um bicho aí, um negócio aí. Nos dias de hoje, com inteligência artística, ele é mais fácil de fazer, eu acho. Mas é aí que está a beleza da coisa, Camardinho. É que ele veio e a criatura se transformou em algo maior que o Criador. Então, na licença poética da coisa, o nosso Frank é o mesmo Frank. É verdade. Ele se arrependeu de ter feito essa criatura, embora a criatura amasse mesmo. Na verdade, quem criou essa criatura há quase 200 anos, numa época que existiam carroças e cavalos cagando pela rua, foi essa senhorita que, na época, a nossa Mary Shelley, nascida como Mary Walnus the Craft, não sei pronunciar, Goodwin. É, ela nasceu em 1797, em Londres. E aí, com seus 18 aninhos... A Maria Sheila, né? É, a Maria Sheila. Vamos chamá-la assim para ficar mais... A Maria Sheila ali fica fácil. A Maria Sheila criou com 18 anos de Cidadão. Como é que foi, Rafa? Não, imagina essa mulher pensando essas coisas nessa época, né, cara? Não tem que ver, né? Mente criativa, né? Mas aí que tá. Ela não tirou isso apenas dos miolos. Não. Tem umas coisas aí que a gente vai conversar. Não. Não. Ela teve... Ela teve uma bela pescaria aí de coisas que estavam acontecendo para poder criar este amiguinho gigante. É, eu achei que era um cara... O nosso ex-prometimento é o moderno. Eu achei que era um cara, tipo, um ex-prometimento é o moderno. Eu achei que era um cara, tipo, um ex-prometimento é o moderno dela, que ela queria se vingar e criou a criatura. Hum... Pior que não. A nossa amiguinha aí, a Maria Sheila, ela não é qualquer uma, não. Ela vem de um belo berço literário de papai e mamãe. Então, assim, ela era alfabetizada. E muito bem... Conte-me mais sobre isso. Não, o que que, né, os boatos dizem? A mãe dela era a Mary. Tá, vamos lá. A Mary Walsh, Tom the Craft. Parece até um jogo de videogame. Então, o que que ela era? Ela era filósofa e uma feminista pioneira. Autora de um livro que fez muito sucesso e que impactou o movimento feminista. com o nome de Vindication of the Rights of Women, de 1792. Sabe, eu pensei que eu ia citar o livro que a fez famosa, a mãe da Mary. Que é um nome parecido. Esse que tu citaste é o Vindication of the Rights of Women. Ah, vai te cadar. Mas o que... Olha a tradução desse livro. É, Vindication dos Direitos da Mulher, ou algo parecido nesse estilo. Mas o livro que a deixou famosa de um dia para o outro é o Vindication of the Rights of Men. Que é de 1700 Men. Que ela publicou inicialmente anônima. Que é uma treta que ela teve com Edmund Burke. O Burke, esse livro, ela é... É uma reflexão em cima. Na verdade, é um contraponto. Ao Reflection of the Revolution in France. De Burke, de 1790. E... Ela escreveu... O Burke publicou em 90... Em novembro, deve ser. Em 90. Em 1790. Reflexões sobre a Revolução in France. E um mês depois, ela publicou o Vindication of the Rights of Men. Ah, como é que ela escreve em um mês o livro? Aí tá. Como o Revolution é um panfleto, ela também escreveu um panfleto. Né? Revolution. Revolution. Muitas pessoas vão ficar com brabitas. Mas... Reflections on the Revolution in France. O Burke é um panfleto. Então, ela publicou o panfleto depois de um mês. E assinou ele... Anonimamente. Um mês depois, a segunda edição. Ela colocou o nome. Daí sim, assinou. E... Anyway. Pensei que você estava falando desse livro. Não, não. É muito interessante essa... É muito interessante essa treta. Sabe que o... O Burke ali, ele... Ele escreve uma parte, quando ele fala dos eventos do 5, do 6 de outubro ali. De 1739, né, cara? Da Revolução Francesa. E ele cita quando a família real francesa marchou, entre aspas, de Versailles a Paris. Daí é rodeada por um grupo de, entre aspas, raivosas, donas de casa. Daí Burke elogia ali a rainha Antonieta, né, Maria Antonieta? Como um símbolo da elegância refinada do ancião regime. Ou antigo regime. Estava... Ela estava surrounded by furies from hell. In the abuse shape of the villest of women. Ele fala de... Estava rodeada, ela rodeada nesse trajeto sobre as fúrias do inferno. E, anyway... Daí ela retruca essa parte como se... No Reflections, ele... Fosse um pouco machista. Pois é, que ali no... Por exemplo... Mas ela é tida como pioneira do movimento feminista, né, cara? Sim, sim. A mãe dela foi uma das primeiras citadas, historicamente, principalmente por essa obra, né? The Education of the Rights of Women. Of Women, né? Isso, 1792. Daí o que ela bateu nas teclas dessa obra, né? Ah, educação. Que os homens, né? Tinha uma educação beneficiada. E as mulheres eram sempre, né? Aquele pano de fundo. Então ela estava brigando por uma educação igualitária. Sim, ela tinha de gênero. A diferença entre homens e mulheres era que estava na educação. Do acesso. Aí ela brigava muito por isso. Daí ela... Igualdade de gênero. Aí tinha a questão de razão e virtude. A questão de racionalidade e virtuosidade. Uma sociedade mais justa e equilibrada. Tinha também uma crítica à opinião popular, né? E ela bateu muito no Rousseau, por causa disso. Rousseau era a treta dela também. E ela batia basicamente na questão da independência feminina, né? Essa é a mãe da Maria Sheila. Interessante que ela não conheceu, né? Ela faleceu logo depois do parto, né? Aham. Não, não sabia disso. Foi. Perdeu a mãe em pouco tempo. E o pai também gostava de treta, né? É. Então, o papai dela... Ih, ia falar... Pode falar, pode falar. Ela era tretário também. Lau, Lau. Nós gostamos muito de tretas. Lau, Lau. Gostava. O Lau, Lau está ainda aí ou está na sauna? Estou aqui, estou aqui. Hum, como é que está na sauna aí? Está quente. Está muito quente. É sauna seca ou a vapor? Está bem embastada. A vapor, a vapor. Tem que ser um negócio... Bem, me pegar... Aproveitar que eu estou em outra parte da prisão, onde vocês ainda têm que evoluir muito para chegar. Então, tem algumas coisas aí boas para vir para vocês. Mas como é que tu chegou aí? Ele falou, é uma pergunta indelicada. Mas é uma pergunta curiosa. É, mas isso fica para os bastidores, né? Fica para o... Eu estava aqui aprendendo muito sobre a mãe da nossa Maria Sheila, né? A Maria mãe. E tu me vim com uma pergunta que não cabe no momento, seu Felipe. Perdão. Então, vamos lá. O papai da Maria Sheila, o seu William Goodwin. O que ele era? Filósofo político e novelista. Conhecido por suas obras, basicamente sobre anarquismo e crítica social. Antes de tudo, era um jornalista. Era um jornalista também. Ele teve uma obra... Teve uma obra famosa dele, An Anquire Concerned Political Justice, de 1793. Que também foi uma das obras pioneiras do anarquismo. Que é um ataque às instituições políticas, né? Aham. É uma crítica ao governo e à autoridade, à justiça e moralidade. Ele cultuava o anarquismo como uma lógica de sociedade, porque as coisas, né? Uma cooperação voluntária. Ele é considerado um dos primeiros expoentes do utilitarismo também, né? E o primeiro proponente do anarquismo moderno. Verdade. Gostar, oratleta. Aí, né? Tem outro livro... E algo interessante... Algo interessante nessa... Nessa... Nessa parte das famílias, tem o Adventures of Caleb Williams também, que é um ataque ao privilégio da aristocracia. Mas algo interessante é que o... O esposo dela... Da Mary, da Shelley, era um entusiasta seguidor do pai, das ideias do pai. O esposo dela, que era poeta do... do romanticismo inglês e filósofo, que é o Percy Shelley. E daí vem o sobrenome dela, da Mary, né? E é tido como um dos maiores poetas do romantismo inglês, mas também é um entusiasta seguidor dos... das ideias do pai dela, William Goodwin. E aí, pessoal? Depois do papai, né? Ser um grande... Incentivador do anarquismo e libertário, da mamãe, que foi uma precursora do feminismo. Veio o quê? A consequência de toda essa influência? Tan, 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 tan... Sabe que algo que pega direto nessa... Nessa parte dessa influência está no... No prefácio que diz, foi escrito pelo... Pelo esposo, né? Pelo Percy. Fale mais sobre isso. E ele abre o prefácio citando Darwin, né? Ah, é? Uma lista é só um pitaco da influência, no caso, na obra. Na verdade, não na obra em si, que é o resultado das influências que ela teve, né? Livros e ideias. Tem uma lenda, aí ninguém estava lá para comprovar, né? Mas a lenda que foi, digamos, né? Difundida, de como é que tudo isso aconteceu... Nem o prefácio, nem o prefácio se tem certeza, né? Se diz que é do... Quem escreveu foi o... O Percy. É. Dizem por aí. A Maria Sheila, como eu comentei antes, ela tinha 18 anos quando ela escreveu o livro. E isso aí era mais ou menos ali em 1816. Daí, a lenda é que a ideia para o livro veio numa noite em que ela estava na Suíça com seu futuro marido, né? O Percy. O poeta Lord Byron, que era um grande amigo dela e do casal. Digamos que estava numa relações abertas, assim. Bom. Olha... Olha a polêmica. É. Essa galera da cultura sempre foi mente aberta. Claro. Nossa, que bárbaro. Ah, mas... Até porque é o seguinte, o romance... Dizem que o romance entre o Percy e ela começou quando ele era casado, assim. Mas o que fazia? Agora virou Fátima Bernardes, assim. Mas isso se sabe na biografia. Na biografia e tal. Sim, sim. É. Mas continue isso. Mas a que ali ela era uma guria nova, né, cara? Então, tipo, ela foi... né? Lubridiada pelo jornalista barra novelista barra escritor barra... Um bom de papo, um bom de papo. Um bom de papo, um vinho te dizendo... Ó, vou te dar uma ideia pra um puta livro. Vai passar gerações. Não, detalhe... Até eu ia, né? Detalhe... Sabe que... Sabe que... Mas sabe que essa história de jogos e da onde surgiu é... é narrada e foi... E não é mito, né? De que estavam... Na noite da criação. Claro. Na noite da criação. Estavam ali cada um tendo que fazer... Ela narra isso, né? Ela narra isso em partes no... Ela narra, né, cara? Uma parte. De cada um ter que escrever uma história. Claro, estamos ali não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha TV, não tinha... O pessoal brincava de cada um escrever uma... histórias. Foi meio que uma competição entre eles, né? Exato. De criar... Do grupo que ela fazia parte ali de... Daquela cena cultural. O boato que eu escutei foi que o marido dela chegou assim, ou a gente brinca de cabra cega ou a gente brinca de inventar história de terror. Daí o pessoal, ah, mas cabra cega... Ah, vamos inventar história de terror. Daí, pra deixar mais dramático, tudo isso aconteceu numa noite tempestuosa. Tá bom, né? Foi numa noite com muita chuva. E aí a galera tava toda reunida. Vamos acreditar que estavam apenas tomando um bom vinho, né? De uma safra, excelente. Mas aí veio o romance... É, normal. Esses intelectuais. Aí veio o romance do Frankenstein. Foi como o nosso menino de Oels falou antes. A primeira... a primeira vez que ela lançou o livro, ela não assinou o livro. Saiu assim no anonimato. Só que o que é engraçado desse livro? Só... Só corrijo uma coisa. Eu comentei que a Mary que assinou um livro inicialmente... Que inicialmente não assinou um livro. Não, mas o... Foi a Maria mãe, não a Maria filha. Pelo menos... Pelo menos... Mas a Maria... Mas eu falei... Não. Você falou certo. Mas a Maria Sheila, quando escreveu o Frankenstein também, na primeira saída do livro, ela não tinha assinado. Ela assinou depois. Olha que interessante. Olha aí. É uma prática familiar, né? As pessoas criam as coisas e não querem confusão. E esse... E o bizarro... O livro que eu tenho já é assinado, que é o de... Que é a segunda edição. Mas olha, o cara tem uma biblioteca real em casa. Que é a edição de 31, essa de 31. Temos. Tu conseguiu essa cópia na biblioteca da Pica? Essa... Faz parte do acervo familiar. Ó... Muito interessante. É um guri de família. Você sabe em quantas... Todo mundo é. Você sabe em quantas edições esse livro já teve? Vamos chutar. Ninguém vai acertar. Eu não acreditei que... Mais de sete. Setecentas. 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 E quantos filmes já foram feitos? Ah, então. Essa eu também tenho. Mais de 60 adaptações cinematográficas. Ah, verdade. Que jeito, cara. E aí... Eu falo bastante, hein? Não, mas foi o que eu falei. Aí eu estava conversando com o Dewells outro dia ali na cafeteria da Pica e eu comentei com ele que eu tinha assistido algumas dessas obras para a gente conversar hoje, né? Aí eu selecionei três que eu acho que... Fica de dica. O primeiro que é o clássico, o primeiro, de 1931, o Freckstein. Pronto e branco aqui. Boris Karloff. Top. Boris Karloff. E a história não é fiel, porque o final é feliz. Mas esteticamente é uma paulada o filme. Muito bom. E tanto que ali se criou o conceito do monstro, depois todo mundo copiou, né? É muito bom o filme. Boris Karloff, né? Ah. Aí depois veio um outro de 1994 que eu comentei que eu assisti porque eu estava muito curioso porque quem faz o monstro é o Robert De Niro. Olha que interessante. É o Frankenstein Mary Shelley de 1994. E por sinal, o De Niro está muito bem no filme. Olha. Fiquei impressionado. Tem o... Tem um que é... que é um filme de cinema mudo, né? Que é o de 1910. Esse não foi feito pelo Edson? Que é bizarro. Não, esse é feito pelo Downley, James Downley, que foi o que fez a primeira versão da Branca de Neves, da de 16, que também era cenar mudo. Foi o que inspirou o Walt Disney. esse do... da Snow White. Snow White. Algo que é interessante nesse de 1910, que ele é bastante fiel no tipo de... de como é o... de como é a criatura, de como é o monstro, né? Que é um... um messy hair, né? Um cabelo... porque o Frankenstein que sai a partir do Boris Karloff, que é o que interpretou o Frankenstein, né? Que é o ator. Esse cabelinho meio reto e parado, do jeito que é, que a gente conhece, ele não aparece no livro, a descrição. É interessante que no livro, a descrição do livro, no livro, a fisionomia do Frankenstein, ela só é citada num momento, porque em todas as outras partes que quando vão citar a fisionomia dele, sempre a pessoa não consegue. Ela diz, eu não posso descrever esse monstro porque ele é nauseabundo, horrível. Então, sempre fica com essas narrativas. Mas quando eles descrevem rapidamente ali o monstro, é um messy hair, é um cabelo bagunçado, né? É um... Ele é pra ser um pouco cabeludo heavy metal. Não... Não esbelzinho. Mas é interessante. É um filme, na verdade, é uma viagem, tá, esse filme. Vai ver que por isso que o Lauxin curte o Frankenstein, né? Deve ter sido por isso, o cabelo mais punk. Esse filme de 31 é muito melhor, né? Antes de tu entrar... Antes de tu entrar nos outros dois filmes, eu posso vir com uma dica de filmes para não se olhar? Claro! Uma noite bronca. Porque tem... Tem um... Obviamente. Tem um filme, cara, que eu lembro que eu acho que eu assisti umas duas vezes na antiga TV Guaíba antes de me trazerem para a pica. Frankenstein Encontra o Lumbuson. Esse filme, se eu não me engano, ele é... Cara, no máximo... De 43. De 44, eu acho. Puta, filme ruim, irmão. Frankenstein Bates deu. Meu Deus do céu. Eu também fiquei com vontade. Cara, bom, se tu gosta... Se tu gosta de filme ruim, é um prato cheio. Para se olhar, eu vou trazer um para não se olhar. Mas tem um ali que eu não cheguei a comentar que daí sai completamente dessa linha aí, seja de lobisomem ou mais fiel, que é o jovem Frankenstein, de 74. Dirigido pelo... Oh, Brooks! Muito bom! Isso é muito bom. Isso é muito bom. Bom, então agora a gente vai para a noiva do Frankenstein. Esse de 1910, eu não recomendo que assistam, tá? Mas sabe que esse, o de 74, do Mel Brooks, o jovem Frankenstein, me lembra muito cenas do Chapolin. É que o Mel Brooks, ele bebe... Ele é um chespirito genérico. Eu caí, mas não sei. Uma hora vocês estavam falando ali, assim, né? Acho que foi o Camarguinho que falou. Ah, que tudo isso saiu da mente dela, né? Que ela criou. Então, há controvérsias, né? Porque a nossa amiga aí, Maria Sheila, como ela vivia, né? Numa elite intelectual, estava sempre, né? Tomando um bom vinho aí com a galera da ciência, né? Das universidades. A amiguinha sabia de tudo o que estava rolando em termos de inovação na Europa. E aí, foi nisso aí que também ela se pegou, né? Se apegou, não se pegou. para trazer... Claro que vamos contextualizar que ela, a adolescência dela estava nas guerras napoleônicas. Está bem. Então, isso. Estamos falando da sequência da Revolução Francesa de final do século XVIII, e quando a questão de mudanças na tecnologia, inclusive, estamos falando da Revolução Industrial, né? Está bem. Ali, uma das principais novidades tecnológicas que estavam acontecendo, talvez, não vou usar tão tecnológico, mas científica, tá? Foi a teoria de galvanização do Luiz de Galvani, que envolvia, mais ou menos, assim, uma técnica para te reanimar tecido morto usando a eletricidade, que basicamente é a premissa de como o monstro foi criado e desperto, né? É, ele puxa a parte do Alessandro Volta na geração de eletricidade de corrente elétrica. O Galvani foi um dos primeiros caras a desenvolver o conceito de bioeletricidade. Ele puxa essa parte do Volta, do Alessandro Volta. Eu não sei se vocês lembram, enfim, no leio e no assisti, mas isso aí eu vi em todas as versões, basicamente, assim, a primeira cena onde o Vitor, o Vitor Frankstein, testava o experimento de galvanização, eles sempre foram fiéis ao experimento original, que era corrente elétrica em nervos expostos de rã. Daí ela faz aquela contração muscular, então nisso aí eles sempre foram muito fiéis à história original, né? Como é que tudo começou. E aí, enfim, né? A menina estava de olho em tudo que estava acontecendo, né? Foi ele, ó, pescando daqui, dali, e aí, né? Saiu o nosso amigo monstro. Não sei se alguém quer falar alguma coisa, eu ia falar da mãe dela um detalhe. Pode falar? Liga-me por favor. Não, é que muitas pessoas, muitas pessoas é bom, né? Mas assim, é, pois é, né? Começando a virar que quase novela das oito, aquela coisa, a tragédia pessoal que daí te faz, muda, muda pra vida. alegam que em si a obra não deixa de ser um reflexo do estado de espírito que ela estava por causa da perda da mãe, né? Porque a mãe morreu uns dias depois que ela nasceu. Então, ela cresceu sem a mãe dela. E essa ideia de tu trazer pra vida alguém que já morreu, alegam que teve muita influência dessa perda, desse sentimento na escrita, né? Do livro do Frankenstein. É, eu, se fosse por esse lado eu ficaria mais, me atrelaria mais ao fato dela ter perdido dois ou três filhos depois que nasceram. Faleceram assim, moleques, né? Quer falar mais sobre isso? Não, 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 é só um detalhe. Ah, mas... Porque se ela, por exemplo, anyway, mas isso é fato, né? acho que os dois primeiros filhos dela faleceram, né? O que era que ainda naquela época ainda era um pouco normal, né? Sim. Faleceram dois, três anos por algum tipo de de doença, né? Febres e inclusive acho que acho que a mãe dela faleceu foi de febre escarlata ou coisa parecida. Mas esse é um fato dela ter perdido alguns filhos. Aí a gente vê que para um livro que foi 1816 ou para 2024 uma coisa a gente não pode negar, né? O mito do Frankenstein o mito do Frankenstein é para vamos lá, né? O mito do monstro, né? O Frankenstein como o Rafa ali falou, o Camarguinho é o Victor Frankenstein é o cientista o médico mas o mito que ela criou hoje continua mega atual e em cima dessa ideia do mito do Frankenstein hoje tem uma série de debates na área da ciência e tecnologia enfim analogias que usam os conceitos que na época a Shelley usou para escrever o livro e que hoje estão muito relacionados a algumas coisinhas né? Temos aí a dona genética e clonagem sabe que essa questão de mitos de de levar a vida sempre interessante quando a gente fala sobre Frankenstein tocar numa lenda judaica que é o Golem que é um ser antropomórfico assim como o Frankenstein que a diferença é que ele é a lenda diz que ele é criado totalmente por matéria inanimada normalmente argila e lodo interessante que argila ela é citada no início do Frankenstein uma citação do Paradais Lost né? Interessante eu não sabia é e enfim esse essa essa lenda aí tem um livro a gente pode falar da da narrativa clássica do Golem que é o Golem de Praga Golem of Praga que é uma narrativa do Rabino de Praga no final do século 16 que criou um Golem feito de argila da beira do rio Batlava um rio de Praga e só que ele dá a vida dá a vida a esse humanoide através de encantamentos rituais hebreus que é pra defender o defender a população do gueto de Praga de ataques massacres tem um livro tem um filme que é bem legal que é fala dessa lenda do Golem que é How They How He Came Into The World Golem como ele veio ao mundo de 1920 que é do Paul Wegener que é tido como pioneiro do expressionismo do cinema alemão um fato curioso é que a primeira cota desse filme que se chamava Sobre The Golem ela foi perdida e que fez que uns anos depois ele filmasse essa versão que é de 1920 que é um dos clássicos do cinema alemão né cara e anyway que é um tipo de lenda tipo de forma de trazer de gerar vida eu tenho uma pergunta a gente pode citar o Terminator também nesse quesito mas eu tenho uma pergunta para o criar vida a partir do inanimado eu tenho uma pergunta para o nosso amiguinho Lau Lau que ele está curtindo mais ficar na sauna e o Lau Lau basicamente que a gente conversou nos primeiros preceitos de genética e clonagem nessa mitologia do Frankenstein o que que tu acha dessa ideia que hoje um dos maiores perigos que se tem é essa ideia de brincar de Deus sem considerar as consequências cara a ovelha está aí para comprovar que não se pode brincar né cara clonar a pobre da ovelha baseada provavelmente no Frankenstein depois a Globo fez aquela novela ridícula o clone que tem o melhor diálogo do mundo onde os dois se encontram e ficam você sou eu não você não sou eu você sou eu sim e esse é o perigo da humanidade né meu irmão essa foi boa foi muito bom porque eu lembrei dessa novela aí o clone que novela bem lixa mesmo nossa bizarro aquela novela né cara os caras pegaram ali tava pipocando essa história de clonagem e fazem uma novela que loucura aí né a gente entra no famoso o papo atual e ai robótica né se a gente trazer essa ideia do prometeu moderno do Frankenstein é isso aí é o Terminator o Charles Neger ali é isso aí cara hoje em dia o nosso prometeu moderno tá muito atual tava me lembrando aquele filme vocês viram aquele filme do Will Smith que ele eu roubou lembra eu roubou também é algo algo que o que o Rafa da Sauna comentou nessa questão de que é do ser humano fazer merda é que enfim a a maldade e a burrice são anos de mandadas né então a gente pode citar essa parte porque o livro é o Frankenstein ou o Prometeus moderno então a gente pode falar nessa parte que o Rafa comentou de clonar e de o quão bizarro por assim por assim dizer isso é a gente tem que falar do Prometeus quem era Prometeus sim do mito do mito e daí a gente pode falar que ele é enfim Prometeus que vem que é puxa for thought seria premeditação seu irmão ali que era o outro é Prometeus que é o contrário e daí é uma visão já é uma reflexão posterior que ele é um ele era um dos titãs na verdade ele era um dos titãs né porque anyway era uma segunda geração terceira e ele é mais conhecido por desafiar os deuses do Olimpo roubando fogo entregando a humanidade em forma de tecnologia de conhecimentos e em algumas versões do do mito diz diz que ele criou a humanidade a partir da argila também é verdade ele é tido como também como autor das artes da ciência e tal mas o interessante é que a pena que ele teve por ter roubado o fogo do Olimpo foi ficar em eterno tormento amarrado numa rocha e uma águia que é o emblema de Zeus né comeria seu fígado que cresceria durante a noite no caso pra que ele fosse comido no dia seguinte e assim em diante é interessante né sabe que o fígado na Grécia Antiga era tudo como o lugar das emoções humanas então fecha bastante com o que o Rafa falou de ele o quão bizarro é o essa parte e também tem uma questão nisso que tu falou aí do eu não sei acho que a maioria das pessoas não para pra pensar né no Prometeu né na mitologia o que ele representa porque muitos dizem ah mas ele ele roubou o conhecimento dos deuses e ajudou a humanidade depende né em que sentido que ele ajudou porque numa analogia o que ele fez foi existia uma sabedoria um poder divino né digamos que fosse então o conhecimento a criação algo que o homem não estava preparado e não tinha capacidade de entendimento pra absorver aquele presente né na verdade foi um presente então o homem não estava nada muito diferente dos dias de hoje né exato como assim Lau Lau muita coisa a gente ainda não está preparado pra saber cara ou pra ter o conhecimento que nos foi dado tu diz no sentido religioso ou científico de todos os lados meu amigo de todos os lados ou de playstation dois três quatro é o do nintendinho o nintendinho aqui a gente entra sempre na mesma metáfora né o prometeu moderno é aquele eterno comportamento do homem de desafiar a autoridade divina ali tem né prometeu na Grécia né quando enfrentou Zeus vamos trazer pra hoje que Zeus virou vou falar uma bobagem né muitos dizem que não tem nada a ver mas Zeus virou Deus e tem sempre esse desafiar os limites né naturais que onde o homem sempre quer ter esse poder essa capacidade de criar a vida que é o que muitos dizem que só um poder divino pode né criar a vida e que o homem não teria essa capacidade porque não está preparado pra pra esse conhecimento ele não é nem ele não é nem preparado pra conhecimento a questão é que ele não é não é dele esse poder inclusive no filme Prometeus lá no filme Prometeus de ficção científica não é? não é? é do Ridley Scott um novo filme viu como é que foi feito o Alien o filme Prometeus não vi esse filme não vi eu sei qual é mas eu não assisti qual cena do disco Amarguinho? a origem do Alien a origem do Alien é do filme Prometeus e lá explica direitinho como é que nasce o Alien tu diz na cena inicial é na cena inicial mas depois do decorrer do filme e tem um segundo né que o Covenante né que acho que o segundo filme explica sim 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 eu também não assisti não assisti tá guardado pra senão é a origem do Alien tá anotado esses dois inclusive o o segundo o Covenant é exato não assisti também enfim né cara eu assisti os dois ali gosto mais do primeiro do Prometeus é o Prometeus o melhor funcionou melhor o segundo já achei com com essa pinturinha enfriar a goela abaixo porque né tinha que continuar aquela história mas o chegou a parte da galera do PV agora responsabilidade ambiental essa parte do essa parte do Prometeus de estar no nome do livro no título ela ela vai puxar ela vai indo diretamente sendo citada em várias partes do livro né cara inclusive na a gente falou no início ali que é o aquela citação do do Paradise Lost né cara sim que é um dos três que é um dos três livros que o que o Frankenstein que o Frankenstein não mas que o monstro cita que ele leu né pra pra aprender o idioma pra aprender não podemos esquecer que o Frankenstein o quando o Victor quando o Victor criou o seu monstro ali ele chamava de inseto nojento como é que era Raul assim é não lembro o monstro o monstro tinha dois anos de idade sim correto logo ele a narrativa que tem ali é dele como uma criança descobrindo sentidos né o livro toca muito em sentidos ele aprende ele pega esses três livros pra como utilização de encontra né sim e ele aprende leituras com ele cita ali o Paradise Lost o Plutarch Lights sim e o outro lá que é o Sorrows ou o Werther eu acho agora tu citou um negócio que me fez lembrar outra coisa olha só tu tá falando tu falou isso eu lembrei de outro filme que também tem uma boa referência do Frankenstein é um filme novo aí que até a mulher ganhou o Oscar aquela é o Stone é um filme chamado Pobres Criaturas que também é já não sei se vocês viram esse filme mas ele é bem ele é bem Frankenstein esse filme eu não assisti ele ainda tá anotado também mas o é o nome do filme não posso falar pra não dar spoiler mas ele tem assim uma grande relação também com Frankenstein mas a gente gosta de spoiler eu não tenho nada contra mas aí o nosso público pode ficar magoado talvez não vai nada não se ficar magoado não volte mais vou falar vou falar a mulher ganhou o Oscar lá porque ela é um ela é uma criatura que foi feita lá pelo William Dafoe William Dafoe no filme ele é o o Victor Frankenstein ele recria a menina baita torre baita torre ele é muito bom e aí aquela menina é uma criatura e aí ele coloca um cérebro infantil nela e ela começa a viver a vida dela do início do princípio mas ele usa tecnologias também assim de eletricidade tem tem toda toda a referência do Frankenstein naquele filme já contei todo o filme não precisa assistir é isso aí e daí ela fala obrigado e a mulher ganhou o Oscar por essa atuação é uma atuação bem ela é uma boa também ela é boa então só que interessante ela está aprendendo a viver que interessante isso né se a gente pega da linha do tempo onde foi criada a obra e aí não vou entrar nem no mérito do que a gente está falando de que a própria criatura se transforma em Frankenstein porque até hoje a gente não sabe de fato o nome da criatura né ela não tem um nome e ele roubou a personificação do Frankenstein e ficou até hoje e é interessante tu pensar que é uma história exato tu pensar que é uma história que foi criada há tanto tempo e hoje nós em 2024 tu pegar pequenos pedaços que ligam a obra acho que isso nunca jamais passaria na cabeça da pessoa que está escrevendo no momento é tu imagina podemos dizer que é para a eternidade né é mas tu imagina se o Frankenstein hoje fosse o Frankenstein criatura fosse um influencer no Instagram ele ia o guru do skin care assim verde natural lembra? como manter a pele ele ia chegar a pele verde sem gastar uma fortuna em produtos ou ia ou ia ser fazer comerciais sobre remédios que ajudam a hepatite é a hepatite que deixa que fica com os olhos amarelos que vai na descrição né yellow watery yellow eyes que vai na descrição né eu não sei se vocês vão me ouvir mas eu consegui aqui pegar um sinal escondido e olha que interessante onde vamos ver se vocês vão ouvir primeiro e se vocês vão reconhecer esse som onde tem uma pontinha de frankstein vamos ver se vocês conseguem escutar tá estão ouvindo? não não? não que pena eu queria mostrar para vocês o tu pode não não peraí vou fazer o contrário espera aí deixa eu ver se eu consigo pegar aqui mas por favor não quero fazer vocês perderem muito tempo podem continuar com a pesquisa aqui será que a como é que é o nome dela dessa atriz? qual Rafa? da Pobras Criaturas? isso Emma Stone Emma Stone aqui ó vamos ver se vocês conseguem ouvir agora também não tá bem baixinho baixinho? peraí não escuta nada tô ouvindo um problema de sinal esse pessoal é o Frank puxa a pena do pica pau eu lembro aí fica puxando as penas do pica pau é verdade exato aí aí tu vê 35 pra cima que vai entender essa referência exato aí tu vê como o negócio faz sucesso é pra onde qualquer camada eu não lembro dele lembra que ele tinha um nome esse robô aí do pica pau que é o Frank Frank puxa a pena é o Frank puxa a pena exato eu lembro que ele tinha um nome mas o Lau Lau falou antes ali que eu não tinha me ligado que ele comentou que o Eduard mão de tesoura é uma metáfora do Frank também assim como pobres criaturas e é verdade cara pior o Eduard é um digamos um Frank jovem assim moderno meio repaginado meio gótico também meio gótico meio gótico Tim Burton Tim Burton gosta dessas coisas só uma observação do que o Lau Lau falou antes essa tela aqui não foi por causa do Greenpeace não mas aqui era só pra dar uma pincelada que todas essas inovações tecnológicas todo esse desejo de desafiar um poder absoluto ser o senhor supremo da criação tem impactos pra cada coisa que a gente decide e na maioria das vezes como a gente vive né digamos em ambientes cada uma dessas coisas afeta completamente né o que a gente tá mas daí a gente tenta uma coisa que é bem complicada que isso aí é martelado durante o filme inteiro o filme o livro enfim o alicerce da obra da Maria Sheila é a criatura isolada em um mundo onde ela não consegue interagir com outras pessoas e vive solitária sozinha apesar de ter uma vida uma vida triste imagina o Frankenstein criatura ele não podia nem estar no Tinder né não hoje nada 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 o swipe pra direita cicatrizes de batalha ou pra esquerda verde não é a minha cor mas aí vocês estão falando de Tinder é a metáfora da saúde mental do isolamento é justamente o que a gente fala da mesma maneira que ela criou essa obra tão emblemática sobre uma pessoa que aparentemente ali no filme era um monstro né um retalho de várias pessoas é esse mesmo sentimento que uma galera tem hoje em dia por não se sentir bem não vamos aqui especificar a gente sabe pra que lado vai a história mas as pessoas que não se sentem bem dentro da sociedade e como isso faz mal pra elas sim mas a gente pode eludiar a criatura Frankenstein também porque a gente pode falar dele também que ele a honestidade acho que é uma grande vocação dele né porque não sei se não eu não lembro em partes do livro mas nos filmes que eu vi tipo assim quando alguém tem contato lá com ele ele se ele gosta de ti ele fala lá a reação que ele te vê lá ele só fala a primeira coisa que ele pensa então ele é um cara bem honesto né ou seja ele mostra que não é bom ser honesto o tempo inteiro senão as pessoas vão te isolar ele é um famoso socialmente inconveniente talvez nos dias de hoje as pessoas cobram que tu seja verdadeiro mas elas não gostam uma coisa que eu posso discordar sobre essa tela fala o que quiser e o fato que isso esteja relacionado com isolamento e que as pessoas se sentam mal com algum tipo de sensação sentimento mas The Wells nós estamos em uma cela cara tu acha que eu me sinto bem aqui isolado só falando com vocês por não porque daí é que assim quando a pessoa leva por esse lado que o livro tenha uma relação com isso é o desconhecimento do próprio livro em si porque volta a dizer o monstro ele não é uma pessoa adulta muito menos uma um adolescente muito menos um jardim de infância o que aconteceu ali foi que o criador dele o Victor ao dar-lhe entre a sua vida o rechaçou sim o deixou no ponto que ele criou e no mesmo dia o soltou o monstro tinha ali um dia de vida não um ano não dois três nem dez nem cinco logo o que é tido no livro e que a experiência do monstro que é no final das contas no livro é a pessoa mais a pessoa se dá pra se dizer mas é o personagem mais letrado e mais mais inteligente e é o mais letrado é o que mais é o que fala melhor em todo se expressa de melhor de melhor forma então essa parte dele até encontrar de novo o Victor é onde ele aprende não só a falar o idioma se não a ver o que é a própria vida então tu vê dá pra citar cara tipo aqui página 103 dessa versão vai depender do livro vai ser na página diferente mas ele fala aqui o que a strange nature é knowledge it climbs to the mind when it has onces on it like a lição on the rock I wish sometimes to shake all thought and feeling but I learned that there was but one means to overcome the sensation of pain and that was death I stayed which I feared yet did not understand ele fala aqui sobre pegando no final ele fala sobre a morte sentimentos que ele não conhece então ele fala muito sobre sentimentos assim como ele aprende o idioma então essa parte de rechaço que ele tem é basicamente inicialmente quando ele tem já algum tipo de contato com aquela família que ele encontra até que o pai o mais velho é cego é pelo lado horrendo dele então não tem nada não tem muito a ver com isolamento e essa parte social a questão dele é muito mais profunda se a gente puxar a gente fala de uma criatura de dois anos de idade dois anos de idade sim tem uma tem uma coisa mas é só algo que eu penso ainda bem que é o que tu pensa né ficaria preocupado se vai se repetindo o pensamento dos outros tanto é que é interessante que ele cita quando ele encontra uma pasta jogada por ali que é esses três livros do Parallel Lost do Milton Plutarch Life e o outro do Sorrows mas citando os dois o do Paradise Lost e o do Plutarch que não é o cara lá do do Hunger Games né não é o o Plutarch lá do dos Jogos Vorazes que é o segundo o personagem ali é o Plutarch né sim sim esse livro do Plutarch Life são três volumes que na verdade são biografias de 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 Antônio e vários e ele cita que um desses no próprio livro ele cita que um que que ele aprendeu muito essa parte com do Plutarch Life que ele aprendeu a os fundadores do do dos primeiros fundadores do das repúblicas antigas e tal que ele aprendeu muito a admirar os heróis mas que com 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 Paradise Lost daí ele cita também dá pra falar aqui da página 112 aqui é Paradise Lost daí ele fala antes ele cita que ele aprendeu essas questões de reinos que ele era desconhecido o que que era ele cita ele fala que a a ideia do que é uma do que é um reino ainda é desconhecido para ele e anyway ele cita Paradise Lost que ele fala que no nesse nesse poema do Milton que ele fala de de Adão né de Adão e só que ele diz que ele se sente mais como como seita e não como Adão ó sim sim isso aí a página 112 ele tem essa situação muito bacana que é das partes que é quando ele isso daí é quando ele fica quando ele se encontra não é um spoiler mas é quando ele encontra ele fala com o Victor dos sentimentos dele e tal no filme uma coisa que me chamou atenção né que daí tem desculpa estragar a lâmina mas não não estragou nada no filme de 31 ali do do Frank muito chapulim na infância na adolescência e na velhice tem uma na hora que o o Victor digamos assim né o monstro nasce tem uma fala clássica que eu já vi muito filme roubar e usar ela o famoso né it's alive ele fica gritando várias vezes it's alive e o que eu achei mais legal é a frase seguinte que ele fala quando tá o monstro nasceu que daí os caras estão ali tentando segurar ele o Victor né e aí ele fala agora eu sei como é ser Deus e logo depois ele se arrepende então e aí meu amiguinho né brincando de Prometeu Moderno com toda essa história de que agora sei como é que é ser Deus tem uma coisa que me chamou atenção em todos os filmes né também tá no livro que ao mesmo tempo a gente tá brincando com essa coisa do Prometeu Moderno no caso do Victor né que roubou a sabedoria divina o poder o fogo sim porque o Prometeu não é a criatura né não é o é o é o o cientista o cientista ele que roubou a capacidade de criar a vida isso aí cientista sim é o Victor que roubou a capacidade de criação divina e aplicou aqui né no monstro mas o monstro como é um contraponto do Victor no livro em todos os filmes ele tem medo do fogo né e já que o Victor sendo Prometeu Moderno roubou o fogo dos deuses a sua criatura ao contrário não ela tem medo do fogo e toda hora tenta fugir dele isso achei muito louco e aí a gente entra numa viagem né de toda a simbologia do fogo né que a o fogo representa o conhecimento mas eu vejo que não é uma associação assim que eu iria fazer né sobre essa essa ideia do fogo mas a ideia da dualidade né que o fogo na literatura ele sempre é visto apresentado de uma maneira dual né ele sustenta a vida né como aquela ideia da fonte de calor luz mas ele também pode destruir ele tem esse poder de queimar e e acabar com tudo na verdade é que é o quem tem o poder de te dar a vida é o único que tem o poder de tirar ela de você né e aí logo não devemos matar sim se não devemos matar não mas é nisso que eu estou seguindo que talvez a criatura ali ah mas é uma criatura burra que enfim que ela não pensava em todos os debates que a gente teve não pelo contrário ela foi a única que entendeu o lado bom e ruim desse poder né porque ela é ela é a prova a existência desse poder do fogo dessa sabedoria dessa capacidade e aí ao mesmo tempo que ela está existindo ela tem medo daquele poder é que nos filmes eles fazem a criatura como um retardo né só que na verdade ela a mais eloquente que tem no livro é ela né tanto que tu puxa quem usa expressões como ah girl wall que não conseguem se expressar são os 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 personagens mais tidos como mais dotados né o Victor seus amigos etc isso me chamou muito a atenção interessante isso aí muito barra essa metáfora que só o monstro conseguia entender né o lado digamos positivo e negativo da da sabedoria do conhecimento né do poder enfim né de criar ele pode criar ele pode destruir já o que foi o que o Victor anulou completamente a cabeça dele né só havia uma perspectiva desse poder a obsessão né e aí gente chegamos aonde o público né pra quem não leu pra quem não assistiu nós vamos dar umas dicas pra vocês aí né temos o top 10 do romance os momentos mais importantes de Frankstein de Mary Shelley ou para nós aqui da PICA a Maria Sheila tá isso aí foi baseado na primeira edição né parece que alguém venha dizer que tem várias mas a gente chega no primeiro momento a introdução do do capitão né o Robert Walton né o nosso explorador que estava no Polo Norte e através de cartas né conta sua jornada e a descoberta de Victor Frankenstein um homem né que estava exausto à beira da morte e começa a contar a história da sua vida alguém lembra desse trecho o que é interessante disso falou que são das cartas da introdução do Walton é que a o Frankenstein é um é uma frame story né uma narrativa modulada é uma técnica de narração que se refere ao processo de inserir digamos assim tu insere uma história inicial em outra ele é escrito também ele é um romance pistolar né também é uma técnica de desenvolver uma uma história através de cartas e daí bate no Walton que era um se eu não me engano ele era um escritor falido algo parecido que saiu saiu de exploração pro Polo Norte né e que daí ele encontra numa noite ele e a sua e o seu pessoal do barco vem uma criatura lá enorme num trenó e tal somente o vulto né depois eles encontram o Victor e o Victor começa a contar porque o que que tem aí vem o ponto na questão que tu comentou no início há um tempo atrás que quando o Victor olha a criatura ele diz agora eu sei que ia ser Deus e tal daí eu já vou puxando lá pro final porque o livro começa pelo final né ele é um quase um Pulp Fiction ele começa pelo final o livro então quando o Victor conta toda essa história que é a história dele no final do o porquê ele estava ali né ele diz por que que eu tô aqui ele ele conta essa história para como uma forma de 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 warning pro Walton ou seja ele 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 conta essa história para que o Walton não deixe que sua vida fica destruída pelo pela cobiça né pela uma obsessão de científica e tal e ele conta por todo né por isso que ele conta a vida dele e daí o Walton começa a descrever a história dele e começa a mandar cartas cartas para mas aí tem uma coisa que tu falou que ele transmite né ele começa lá no início é uma é uma lecture né o Victor fala de uma fala começa a falar lá de uma palestra que ele teve na universidade e assim começam as cartas é quase um telefone sem fio né esse livro que é porque é é o é o é o Victor contando sobre uma palestra lá no início para o Walden que escreve que transcreve o que ele escutou que manda a carta para a irmã que de alguma forma leva para a autora e que de alguma forma nós leitores estamos ali recebendo ele é quase sem fio né no fato em si do momento por isso que essa essa para quem para quem quer aprender algum tipo de idioma ou começa ou está se aventurando com traduções esse livro aí é um é muito bom porque você está lidando com várias perspectivas de personagens né cara de narrativas é uma viagem cara alguém me chamou? não eu te chamei tu queria falar alguma coisa eu posso fazer uma observação aqui não eu só queria falar das cartas que é isso eu lembro dessas cartas que ele mandava para a irmã dele né ele detalhava bem as explorações que ele tinha no ele tipo é sátira tá o que eu vou dizer né mas ele descreve as aventuras dele assim com muito entusiasmo que parece que ele começa a vender pacotes turísticos o alto foi errado o alto era a CVC da época não se ele fosse vivo hoje ele ia estar fazendo aqueles vlogs os vlogs aqueles né ele ia estar fazendo aquelas viagens para Ushuaia e tal ele ia ser um programa no Discovery eu ia ser como é que era o cara o cara dos deuses dos nautos como é que era o o o o o o o lá do history channel eu lembro da origem das cartas que a carta é uma praticamente uma bíblia que ele mandava para a irmã para a irmã dele né isso que eu lembro eu lembro desse tipo lembro desse comentário que as cartas eram umas bíblias que ele mandava para a irmã né eu acho que a irmã nem lia tudo agora agora eu vou ser o sacana eu vou eu vou pegar uma parte do que o Duelso falou uma parte do que o Camarguinho falou vou aproveitar o silêncio do Lau Lau e eu vou aqui tá aqui vamos Lau Lau sai da sauna aí o que eu entendi dessa parte aí principalmente que nem tu falou que eu acho top essa construção narrativa de que é uma carta mas que daí o cara tá contando uma história enfim há duzentos anos atrás isso era pioneiro em termos de construção literária hoje é manjado pra caralho é um pub fiction cara mas isso aqui duzentos anos atrás era genial né tu contar a história desse jeito agora na minha opinião o que a Maria Sheila fez aqui e aí agora eu vou eu vou ser o pessimista era assim ó aí o Alton tá lá né obcecado aquela coisa né ele queria a fama vou escalar o Everest o Everest vai mudar de nome por minha causa agora na minha opinião o que ela tava ela utilizou a obra pela perspectiva egocentrista que já existia na época não vou mentir né também não ser hipócrita o mesmo egocentrismo que existia em relação à ciência a cultura aos sábios da sociedade há duzentos anos continua existindo tá aí nada mudou o ser humano continuou mesmo mas agora temos celulares ali ela tava dando um recado porque provavelmente ela devia ver cada ceninha dos caras megalomaníaco excêntrico né se achando e né com zero de receio das consequências das suas decisões científicas das suas criações e ela foi tão visionária que ela criou uma obra que hoje e daqui a cem anos vai continuar atual que é quando o homem perde o bom senso né o bom senso que que afetar a sociedade em si né o próximo através da sua megalomania né do seu ego aquele desejo de poder sua vaidade a conquista a qualquer custo que era o que o Alton queria tanto que aquela hora que a tripulação vem assim cara nós vamos morrer cara o que que tu quer pra onde que nós vamos ir os caras morrendo os caras queimando na água não nós vamos ir até o tal lugar porque eu vou provar que existe uma trilha aqui e enfim né é uma obsessão aí tu vê que quando o Victor chega e conta a história dele daí não é spoiler mas aí ele começa a entender aquela perspectiva pô o cara tá me contando uma história olha só o que ele passou de obsessão de apego ao poder né ele tá me dando um aviso aqui tá me dando um aviso e esse aviso reverbera pra todo mundo que lê tem um bom senso ao tomar certas decisões mas aí vamos lá vem o nosso amiguinho aí com seus ossinhos o Victor o nosso amiguinho né ele teve desde cedo né tá isso lá no livro uma paixão precoce pela ciência né tanto que depois ele foi estudar na universidade né foi pra cursar medicina mas não se deu muito bem né porque ele tinha uma um comportamento assim né um gênio meio difícil de se lidar né e aí deu problema pro jovem né mas isso que ele né ele era de Genebra na época e é muito interessante né essa parte né Genebra né olha só pô Genebra era era digamos assim a cidade de referência da história apesar de que tem várias cidades que são citadas mas Genebra era o coração em termos de de digamos que fosse uma metáfora como se fosse Nova York ali onde tudo acontece e ainda continua em Genebra o Victor ele era lembro que ele era obcecado com alquimia né tinha um lance assim né na libra na adolescência dele tinha um lance assim e o professor lá na faculdade critica ele né ah tu para trabalhar com esse tipo de interesse por exemplo esse assunto ele era meio ele já era meio filósofo lá na época ah sabe que só sabendo legal sabe que ele tinha essa ele para ser o meu meu orientador sabe que ele sabe que ele puxa ele tinha essa parte da alquimia e só que para que ele vá e comece a se interessar a fazer esse tipo de de experimento né ele 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 tem parte do livro que ele desleixa a parte dessa questão na alquimia né cara sim ele até aqui ó então vou citar para vocês aqui uma página página 34 mas tu vai citar com voz de Dewells ou com de filósofo eloquente e daí ele porque ele chega tem uma parte que ele cita que logo que ele chegou ele começa a se debruçar sobre escritas e tal de Alberto Magnus e Paracelsus e tal e começa a puxar umas uns outros também e anteriormente e daí tem uma parte que ele cita a página 34 abre aspas os the ancient teachers of this science né os professores antigos dessa ciência ele diz aqui é uma citação do Walton contando a história do Victor promised impossibilities and performed nothing the modern masters promised very little they know that metals cannot be transmuted and that the elixir of life is a camira but the philosophers whose hands seem only made to double in dirt enfim ele vai citando aqui ele diz que os anteriores diziam que poderiam fazer oferecer muitas coisas e aqui depois de logo ele cita que os conhecimentos novos os mestres modernos e tal eles eles tinham através eles tinham através do conhecimento coisas que os alquimistas não conseguiam é olha ou seja resumindo enquanto ele aderiu ele aderiu a ideia do professor no final sim mas olha só enquanto a maioria lá dos adolescentes na época se preocupava com sei lá com acne em os creches o Vitor ele estava preocupado em reanimar ter sido morto viu viu só prioridades cara é isso aí o interessante é que na verdade o que o professor dele dizia não brinda com essas com essas ciências entre aspas vem para essas ciências sim só que com essas ciências não não vá tão longe não exagera não exagera exagera vai com o carro a gente nem precisou explicar a tela anterior porque é a criação a gente já bateu tanto na sua tecla e foi aí temos aí na hora que depois o Vitor encontra a criatura a rejeição ela vagando sozinha como é que ela ia fazer para viver nesse mundo e aí acontece uma das cenas mais interessantes do livro os momentos quando ele encontra a família e fica observando aquela relação aquele momento algo que ele nunca vai ter aquele momento afetuoso o voieirismo é antigo então o voieirismo é uma arte milenar então é antiga olha aí a janela indiscreta aí Hitchcock gostava de olhar ele se utiliza dessa família para aprender é ali que ele aprende toda a questão de comportamentos humanos e idioma né através dessa família que ele aprende depois ele começa porque tem uma história que a menina ou a mulher enfim a donzela dessa família ela recebia cartas ou era cortejada e tal eu não me lembro se no final ela se casou e tal com um turco e ou era algo assim então se liam cartas ali e ele começou a aprender dessa forma vendo observando por isso que digamos assim o ser humano burro moderno os valores humanos é não ele aprendeu idioma e o que era ser lidar com pessoas digamos assim da forma dele só que o interessante é que o ser humano burro moderno assim como ele ele perdeu ele perdeu a virtude da paciência e daí quando tu perde a virtude da paciência tu perde a prática da observação e sem observação tu não consegue aprender nada por isso que a criatura é a mais eloquente da personagem do livro e por isso que mostra essa parte que é interessante quando ela puxa pra esse lado e ali que ele aprende todas essas questões inclusive o idioma porque a gente sabe que o idioma não são só signos senão é toda a toda a conjunção social e expressões culturais de certo povo que fala aquele determinado idioma através dos signos e tal é muito louco que ele coloca quando ele coloca essa toda essa parte com a família e ali ele aprende a ser rechaçado também e aí chegamos no assassinato do irmão do Victor conte-me mais sobre isso não tem muito o que contar né tia é a hora ali que o monstro está atrás do Victor né porque ele ele está querendo lá buscar o nosso cientista barra médio para que ele faça um favorzinho para ele que nós vamos já chegar a essa parte mas aí a criatura que já está aqui de saco cheio do Victor acaba fazendo uma bobagem que ele encontra na real ele fica sabendo que é o Victor que é o criador pelo tipo diário dele que ele encontra no próprio casal que ele saiu correndo isso aí quando ele vai atrás quando ele vai atrás ele encontra a gente fala diário mas no livro eles falam jornal eles usavam mas enfim era o diário dele porque é um journal né cara um journal onde o cara colocava todos o passo a passo do procedimento dele né da expressão entre os experimentos e tal daí o que que aconteceu mas ele ele mata o irmão porque ele ele descobre que é o irmão não é ia causar o máximo de sofrimento pro Victor depois que ele descobre a verdade e assassinar o pequeno William foi estratégico né ele se encontra ele mata ele depois de se encontrar com depois de se encontrar com o Victor né depois que ele conta toda a história que ele aprendia assim e tal é verdade ele descobre digamos tudo que aconteceu na culpa do Victor a responsabilidade quando ele lê os journals quando ele tá lá com a família né e aí que ele vê ali ah Victor, Frankenstein Genebra ok daí ele vai atrás e aí uma das pessoas que ele encontra é o William e aí enfim né ou seja olha só outra outra coisa que aconteceu parece que o monstro aí do Frankenstein ele não entendeu bem as lições lá sobre amor e compaixão lá que ele ficou observando lá na cabana ele ele tipo assim ele saiu do vou ser uma boa pessoa pra vou estrangular uma criança ele foi bem rápido né vou deixar de todo mundo tá escrevendo carta eu vou deixar o manuscrito no pescoço desse no pescoço do menino vou deixar as vias digitais rapidinho né e achar essas digitais esse que é o pire vai que o doutor pegou o dedo do cara lá que perdeu naquele tempo não existia serra imagina que cada dedo vem de um serra é provável daí Frankenstein ele era vegetariano né tanto é se eu não me engano tem uma parte do livro que ele diz que ele vai comer umas frutinhas né tá aí mais uma prova que não dá pra confiar muito em gente que não come carne né cara é perigoso que preconceito mas o que é isso mas o que é isso aí é o que aconteceu ali aí eu como carne eu como carne vermelha todo dia né cara mas como assim cara não é todo dia que tem no refeitório carne ali ah mas eu não como ali né cara mas o que é que tu come então essa carne aqui na pica se eu te disser se eu te disser não poderei continuar comendo lá é uma daquelas perguntas se ele conseguiu deixa aqui ah que isso tá na salta lá os caras conseguem sal os caras conseguem carne eu não consigo nada essa porcaria é isso algo errado está se fazendo querido ou não está se fazendo ou não está se fazendo é ah daí essa pobre coitada não tinha nada a ver com a história né foi morta né os caras não deram nenhum assunto pra ela já chegaram enforcando a pobre coitada adeus Justine Moritz né ah ele deixou uma pista na pobre vítima do sistema judicial da época ela estava com com um um amuleto o amuleto era do William algo assim eu não me lembro o que era isso aí acharam que ela era responsável enfim ah mas aí vem o nosso amiguinho encontra a criatura nas montanhas né porque o Victor falou o Victor não o Victor disse vem cá eu quero bater papo contigo eu quero fazer um acordo a criaturinha chamou ele e disse ó esse é o local vem até aqui isso aí nas montanhas da Suíça daí o o monstro né eu não gosto de falar monstro criatura será que ele será que ele chamou ele pra dar um rolé de ski lá em estado ah não sei cara acho muito difícil ele se equilibrar no ski mas o que que foi basicamente ele chamou o Victor pra dizer assim ó eu quero uma mulher uma companheira e aí vamos agilizar isso aí ou não vamos aí né enfim o Victor fez um acordo só que aí o Victor foi lá tentou né aí ele não queria mais seguir por esse caminho já viu a bobagem que ele tinha feito né enfim aí o nosso criaturinha marota jurou vingança o Victor desistiu de criar essa companheira ou será que o Victor decidiu não ser um pimp ah daí eu já não sei só que nosso amiguinho malvado prometeu que iria acabar com a felicidade do Victor né e aí o que que ele fez tan 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 pobre Elizabeth pobre Betinha sobrou pra Bet foi atrás da Bet sobrou pra Bet sobrou pra Bet e aí né meu amigo acabou a felicidade do Vivi ele matou a Bet pobre Bet né tava lá só queria ser feliz só queria casar né tu sabe que o o o o Frankenstein né o Victor ele tão cabeção egocêntrico a que a ameaça do do monstro era eu vou estar contigo vou te fazer mal ou algo parecido na tua noite de nupcias né é ele achou que era com ele não a mulher porra meu não vai cuidar da tua mulher rapaz como assim mas é porra acabou o casamento já começou mal esse casamento né não adianta muito bom daí o que que aconteceu o de horror cuide cuide e ame sua mulher né sempre né óbvio porra o enfim né aí a bobagem tava feita né aí o o Victor consumido não tinha mais volta não tinha mais volta né o Victor consumido pela vingança foi atrás da criaturinha lá no Ártico querendo caçar e destroçar o amiguinho então o que que acontece o cara já tava fim de carreira né não tinha mais o Victor ali tá parecendo mais uma cara de eu quero chocolate o Victor terminou que nem slot atrás do chocolate e aí a gente volta pro início da história né quando o seu Walton encontra o Vivi quase morrendo né lá na na neve né obcecado pela pela sua criatura exausto derrotado exausto derrotado fim de carreira mas aí conta tudo pro pro Walton né olha isso aí não é um exemplo clássico de vingança é um prato que você come frio literalmente né esse comeu frio e o que que aconteceu né temos o ciclo da vida e da morte né ele fez a vida e aí recebeu de brinde a morte né já não tinha mais o que fazer né ele já tava lá exausto no bagulho do Walton morreu e aí o que que aconteceu né o o o filho ficou triste porque o pai morreu e até tem uma fala muito interessante que ele diz né que meu pai morreu e nunca me deu um nome meu criador meu criador morreu nunca me deu um nome então eu aqui vou pular no mar ou algo parecido assim e nunca mais me verá isso ele fala pro Walton que engraçado quando o Walton quando o Walton vê o monstro que tá ali que ele descobre que tava no barco né tava lá dentro os barulhos e tal o que ele fala é GARF de susto e aí eu trago é verdade a narrativa sim eu trago pra vocês uma imagem final que agora tá virando tá virando praxe aqui na pica né terminar as conversas com uma pergunta né mas aí eu trago pra vocês um drama existencialista né claro eu gosto de andar na drama e aí cada um interpreta como quiser é uma mistura de Hamlet com Frankenstein é um Hamstein eu tenho só uma dúvida depois de ver essa linda imagem ficou bonita né ficou uma bela imagem bela imagem bela imagem por que que o o monstro quando ele foi pedir uma esposa uma companheira pro Victor ele diz que ele vai ir embora com ela pro Brasil ele fala ele sinta o continente né sim vou pro sul ele fala ele sinta rapaz agora é aquela hora por que todo mundo foge pro Brasil rapaz agora é aquela o filme do 007 todo mundo quer os 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 maus e tal vão tudo pro Brasil né por que será porra eu não sei te explicar isso bom olha ser ou não ser eu sei lá é bem Shakespeare mesmo né mas é um sei lá um lembreto talvez de brincar o que você falou antes né brincar de Deus pode levar a caminhos aí sombrios e solitários né é mas a gente entra na grande treta né que continua que eu acho que é a maldição da humanidade né é a questão a questão do existencialismo né a gente nunca soube a gente sabe mas às vezes a gente não quer entender o porquê que a gente tá aqui e a gente fica nesse termodrama existencialista né o que estamos fazendo aqui porque estamos aqui qual é a nossa ação será ou não será isso tudo se soluciona isso tudo é solucionado com uma bela dose de Chapolin Chaves todas todas as obras do Chesterito e amiguinhos infelizmente hoje não tivemos nenhum corte de sinal até tô achando estranho porque o nosso o pessoal aqui na direção da pica não percebeu que a gente tava transmitindo né pros confins do universo acredito que o pessoal na terra recebeu o nosso sinal tentamos trazer uma palavra de fé esperança desespero né frustração drama existencialista o que a gente sabe fazer é trazer dúvidas a gente não dá uma resposta isso isso mesmo resposta a gente deixa pra Fátima Bernardes aqui é só dúvida isso então né Lau Lau finalmente tu conseguiu aqui né participar do nosso episódio como diria um amigo meu foi um satisfamento poder participar com vocês gostei muito curiosidade vamos lá vamos aproveitar para descansar pois este episódio desviou demais nossos cérebros e vamos acreditar que o povo da terra use algum bagudo que a gente falou para refletir tá ligado isso é bom o pessoal comentar falar mal alguma coisa se inscrever no canal também seria interessante obrigado por fazerem tretas seria legal também a gente ver isso porque animar um pouco aqui né também pois é né depois da gente debater quase duas a hora de Freckstein já fazem 200 anos que esse livro foi escrito e eu só consigo chegar a uma conclusão até a Maria Sheila já era pessimista com o futuro da humanidade ela já sabia que ia dar para o futuro então vocês que estão nos escutando aí na terra inscrevam-se no canal não custa nada é só clicar tá não paga inscrever não paga é só clicar no botão inscrevam-se e compartilhem os episódios né porque tudo bem que não gostou desse mas algum episódio vocês vão ter que ter gostado eu não acredito que não nenhum ficou bom e aí né a decisão é de vocês gurizada valeu e até a próxima transmissão até mais valeu gurizada vou voltar para a minha salva e aí e aí e aí e aí Tchau.